Pessoal, vocês que estão me perguntando sobre a ilha de Marajó, se eu não vou me posicionar, desde já eu quero pedir perdão. Perdão, eu não tinha noção, proporção, dimensão dos crimes que acontecem naquele lugar. Meu Deus do céu! É assim, desumano, eu acho que seria a palavra mais bonita pra falar sobre o que acontece ali na ilha de Marajó. Alô, presidente Lula, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aguardando, urgentemente, um posicionamento do governo federal, porque somente vocês podem mudar. Lá atrás, quando eu falei que apoiaria o atual governo, eu também falei que cobraria. Então eu estou aqui fazendo esse papel. Bora, presidente. Bora cuidar dos nossos primeiro. Bora parar de arrumar confusão por aí e cuidar do nosso Brasil, das nossas crianças. É inadmissível. Obrigado. 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 Obrigado.